Fala galera, Cinefilo Dicas na área, para incrementar esse seu final de semana aí você pode não querer sair de casa e querer assistir alguma coisa, quem sabe se tem alguma dica daqui é para o David, mas antes daquela jogada básica, não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Como de costume, estou começando com o Chagas, Chagas é só de que aquele filme é? Rapaz, é aquela coisa que eu canso de trazer para vocês aqui, que eu falo com ele, a Netflix é um caminho sem volta, para você que gosta de assistir filme europeu, que é o meu caso, que é o nosso caso a gente assiste de um todo, e esse surgiu para mim, tem os seus indicações, esse quando surge eu falo, vou ver, primeiro que o filme é polonês, eu não me lembro de ter visto alguma coisa que me lembrasse da Polônia, a melhor coisa que eu sei da Polônia, não sei se vou estar falando uma pataquada aqui, mas não sei se ele é polonês, eu não sei, eu tenho quase certeza dessa informação aí, se for não for, depois a gente corta isso aqui, então se for deixa, a jogada é a seguinte, primeiro que eu fui ver uma resenha do filme antes, raramente eu faço isso, aí eu vi o cara, ah, um ódio a Tarantino, eu falei, opa, cinema polonês, que é um negócio que eu não estou acostumado a ver, com, né, uma homenagem, né, um ódio a Tarantino, eu falei, vou ter que assistir, primeiro que o título, o título é lá em polonês, não me pergunte, não me peçam para falar em polonês, porque em polonês eu não domino, tá, o título que colocaram aqui em português, tá, é maravilhoso, o nome do filme é Todos os meus amigos estão mortos, o filme começa com essa frase, você imagina, é uma cena de crime, onde está todo mundo morto, sai uma garota, tipo, a única sobrevivência, fala, todos os meus amigos estão mortos, ela falou o título do filme, né, é, olha, ela falou o título do filme, né, conclusão, dois investigadores lá, assim, estão na cena do crime, estão resolvendo o problema, e automaticamente, né, aquela coisa lá, Tarantino, né, o filme começa no fim, e vai se desdobrando, que loucura aconteceu naquele lugar, para ter acontecido isso, cara, até as referências do fundo preto, com a letra e amarelo, né, tem referências de outros filmes também, eu peguei ali umas duas ou três, tá, que vocês, que são cinéficos como nós também, vão pegar, tá, fácil de assistir, e é um terrir, tá, é aquela coisa de, o pessoal achou que ele poderia pesar um pouco mais a mão, não sei o que, cara, eu achei, assim, sucinto, achei tranquilo, o final é meio louquinho, tá, mas, assim, eu particularmente gostei, tá, outra coisa, 16 anos, tá, 16 não, minuto, 14, mas aquele famoso 14 barra 16, porque, meu amigo, é uma cena de crime que está todo mundo morto, você queria que não tivesse, né, a lá, Tarantino, sangueira, violência, por aí vai, vocês vão perguntar, ah, e os atores? Eles são famosos, tá, lá, na Polônia, beleza? Daí minha dica de filme para vocês assistirem em cinema loucura, né, sangueira, para tu rir de nervoso, seja lá o que for, todos os meus amigos estão mortos, Netflix, beleza? E tu, Xara, o que que tu viu de filme? Minha dica é do Amazon, de 2014, eu acredito que alguém ainda não viu, né, mas, pô, se você não viu, sempre tem, sempre tem, mesmo também porque, deixa eu te cortar antes de você falar o nome do filme, não tinha, quando ele lançou aqui pela primeira vez, não era esse nome, é, isso que eu vou falar, tá, estou falando de John Wick, tá, o primeiro filme, que aqui você vai encontrar com o De Volta ao Jogo, nada a ver, mas, acredite, no Amazon, tem ele com os dois títulos, é, John Wick e De Volta ao Jogo, olha que loucura, tá, ele tava na Netflix, agora ele tá no Amazon, você vai encontrar lá, em 2014, estrelado por Keanu Reeves, Ian McShane e John Leguizamo, tá, vou repetir, se você não viu, é o seguinte, é a história de um, um assassino profissional que tá aposentado, tá, o cara era o Pica da Galáxia, ele tá aposentado e é forçado, como o título em português diz, voltar ao jogo, tá, pra mim, é um dos, melhores filmes de ação dos últimos anos, com certeza, começo de uma franquia ali, fodagem, a gente tá acompanhando aqui, que nem um maluco, esperando os próximos, e atuação, o desempenho do Keanu Reeves de cena, é, o diretor, um dos diretores do filme é dublê, o cara saca muito bem, o Keanu vai de corpo e alma para as cenas de porrada também, tiro, tem treinado, você tocou na internet, tem cena dele treinando pro filme, tá, é um filme muito bacana, 16 anos, por causa da violência, tá, muita, por sinal, muita, fica aqui, recomendadíssimo, vou tá, John Wick, Amazon, beleza, vamos de, vamos de série, né, vamos de série, então, como eu costumo falar pra vocês, né, seguindo a minha linha aqui das coisas europeias, né, me surgiu uma série, mas aqui essa veio como dica também, né, ou assista isso aqui que você vai gostar, né, a série é de Luxemburgo, e passado em Luxemburgo, eu tenho uma história de lá, acho muito louco o negócio, tá, tanto que lá fora, né, a série é o nome do policial, é uma série policial, tá, a série lá fora se chama Capitani, tá, aqui colocaram o título chamado Os Segredos de Manshade, né, que é o nome da cidade onde acontece a coisa, onde o Luke Capitani, né, que é um investigador de polícia, vai lá resolver o problema de um assassinato, né, e não é um assassinato, é um, é um desaparecimento, tá, de duas meninas gêmeas, que culminam o assassinato, onde ele tá envolvido naquilo ali, só que não é só ele que está envolvido, é toda a cidade, lá aquele vilarejo, né, nem bem assim, é tipo um vilarejo, né, o tal do Manshade, né, é um vilarejo, né, onde tem aquela coisa de guarda, né, os polícias, o cara assume a coisa e tudo mais, a corredidora vai atrás dele, ele também tem um passado obscuro, né, todo mundo enrolado na cidade, tá, como eu falei, vamos destacar os principais, né, que é o investigador e a policial, que é a menina que acaba ajudando ele, meio que forçadamente, já que é a única policial da cidade, fala, ó, você vai trabalhar pra mim agora, né, o ator, né, é lá de, daquelas bandas lá, que por um acaso o nome dele também é o mesmo nome do principal, né, só que é Luke Schultz, e a menina muito boa é a Sophie Mossei, tá, a série, ela é, se eu não me engano, 16 anos, tá, porque tem coisa do assassinato, violência, né, pesada, tem explorações de aquelas ceminhas pesadas, como eu tinha falado pra vocês, tá, são 12 episódios, tá, de 27 a 30 e poucos minutos cada um, fácil de assistir, de maratonar, acaba, aquelas famosas escenas que acabam do, né, cara, vê, não pisca no final do episódio não, que tem sempre a junção da coisa principal, teve uma ali que eu tive que voltar, eu falei, caramba, e o cara fala depois, eu falei, ah, tá, né, aquela do famoso Piscô perdeu, e outra, andei pesquisando também, possivelmente já tem a segunda temporada, então o pessoal lá de Luxemburgo, né, tá produzindo, trabalhando bem, a Netflix já tá com cronograma pra eles e tudo mais, e outra coisa, tu fica pensando, pô, esse Luxemburgo fala o que, acredito que seja francês, pô, a dublagem brasileira pra variar, tá maravilhosa, tá, já falei o nome do filme, já falei a série, já falei demais, fica aí pra vocês, minha dica na Netflix, é Os Segredos de Manchete, beleza? Futo Chara, o que que ele segue? O que que ele segue é a Amazon também, é um clássico, eu estou falando de todo mundo, eu odeio o Chris, tem nunca, ela criada pelo seu Chris, e tá onde isso? Tá no Amazon, uma coisa boa, na Amazon aí, completa, quatro temporadas, 22 episódios cada uma, de 25 a 30 minutos, pra quem nunca viu na sequência, é bacana, é maratonê, sim, é muito bom, foi vendo o Chris, o desenvolvimento do Chris, ele crescendo, é, todos eles, tem o Terry Crews, na série, você tem o Tyler James Williams, que é o Chris, o Chris, e tem o Vincent Martella, que é o melhor amigo do Chris, é, é aquele que sempre, ela tá tomando a sua, tem a mãe, que é a Tina Arnold, também, que é famosa pra caramba, que é super famosa, por causa do Chris. E tem sempre uma, uma ponta legal ali, sempre tem, o Chris, o Chris Gopher, participou da série, o próprio Chris, que é o Chris Rock, pra quem não sabe da história, o Chris Rock, participou da série, tá, e mostra o que, é a, é, o princípio da adolescência do Chris Rock, né, no Brooklyn, nos Estados Unidos, em meados dos anos 80, tá, quem curte o tipo de série, comédia, ambientada nos anos 80, veja, que pra quem nunca viu, vê, porque, tá, é engraçado, pra quem só conhece os membros, né, não sabe de onde surgiu, é bem bacana, tá, dublagem maravilhosa também, fica a minha dica aí, todo mundo odeia o Chris, Amazon, beleza, galera, é isso, né, sempre pra vocês aqui, dois filmes, duas séries, o que a gente costuma dizer pra vocês, aqui na playlist, né, aqui no canal, do, do Dicas, cara, tem todo, todo tipo de gênero pra você assistir, duvido que não tenha um lá, que você, pegue lá uma dicazinha boa, que lá tem mais de 400 gêneros, já pode se orgulhar disso, né, mais de 400 dicas de filmes e séries pra vocês, tá, agradecendo vocês, sempre, esse gente aqui, até o final, vocês estão que esperam dicas, né, falaram daquela série que eu comentei, isso aqui, pô, quer compartilhar com seus amigos aí, nas suas redes sociais, fiquem à vontade, beleza, é isso, né, Charal, até a próxima, isso concorreu até prêmio, acho que ele não precisa disso, é, conta, né, filho, conta desse povo, vence, eles assinam qualquer tranqueira, assim, não vê aquela tranqueira lá, do Nicolas Cage, vídeo, aquilo pelo menos tem cara de ser engraçado, por esse aí que eu vi, ah, o do palavrão, o do palavrão, o filme dos animatrônicos lá, aquilo lá, meu Deus do céu, a gente vai ver, porque a gente é louco, mas a gente, fazer o quê? o vídeo eu vi, não recomendo pra ninguém, porra dessa, porra do caralho, vou ver esse troço, vai chamar, a gente faz o vídeo durante a semana, vai chamar, não, é, é, o vídeo eu vi,